Madeirense! Olha, você vai economizar comprando aqui. Por quê? Eles têm um preço muito bom e outra coisa também. Eles podem fazer vários planos de pagamento. Se você está interessado na parte de pisos, louças, revestimentos, eles podem te fazer em seis vezes iguais. Se você quiser toda e qualquer Madeirense fora dessa parte de piso, tal que eu falei, eles fazem em quatro vezes. A gente vai mostrar a linha Docol, é isso? Justamente. Senhor Carlos. Justo. Então olha, aqui nesse setor é só Docol. Olha o tamanho do corredor, hein? É claro que eles têm a linha completa, porque olha o tamanho do corredor, vai até lá o fundo, tá? E é o que nós vamos mostrar para vocês. Eu não sei se você está aí dando uma geral no banheiro, de casa e quer um produto legal. Vou te dar um exemplo, olha. Vem aqui, da Docol. Esse daqui é o misturador Sonata Chrome Gold. Olha aqui, a volta dele. É meia volta. Meia volta só, então. Minus trabalho. Você já abriu, já está, ok? Então o preço em quatro vezes iguais de quanto? De 74 e 75. Gente, a linha toda Docol, a linha toda Docol, você compra assim. Vem cá, vem cá. Quer ver, ó? Vem cá. Esse daqui é bem legal que é Docol. Tem também o Docolmatic. Ou Docolmatic. Ou como você quer Docolmatic, se você quiser. Vem cá. Ideal para estabelecimentos comerciais e tal, que é aquele do toque, né? Economiza água. Aqui eu também compro em quatro vezes? Compra tudo em quatro vezes. Olha aqui, aquele que você pressiona com o pé. Certo? Então, meu amigo, minha amiga, é Docol. É aqui na Madeirense. Está em quatro vezes. E a pronta entrega. E a pronta entrega, né? Então, o que você está esperando? Acaba o Shop Tour. Se acabar de madrugada, não adianta vir, porque a gente não está tendo de madrugada. Mas, acabando o Shop Tour... Aliás, o Shop Tour nunca acaba. Passa direto. Então, faz o seguinte. Quando você tiver um tempo, vem pra cá. Tá ok, ó? Manoel Gaia, Larsenter, Morumbi, Rádio Oeste, Tamboré e também Campinas. Justamente. Televendas. Fala, Carlos. Bonito. 204-0433. É, ligar e pedir informações. Aê. Jovem. 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 Jovem.